Eu sei que é difícil com o vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na casa É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou trocar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil com o vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre tá na casa É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural